Será que a Joana está aqui, como o Salvador disse? Eu procuraria no estábulo. O que está fazendo aqui fora? Isso não é problema seu. Você sabe perfeitamente que é problema meu. Será que não está procurando o mesmo que eu? O bebê sai sozinho, a gente não tem o que ajudar ele a sair, nem nada disso, nem nada disso, maldito. Olha, Joana, tenha calma, vou procurar alguém que entenda disso, tá? Não, 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 você não pode me deixar aqui sozinha. Se você sair e te pegarem, eu vou ficar aqui sozinha, não vou mesmo. Mas, Joana, meu amor, eu... Não, eu vou ter ele com você, Maurício, com você. Não, não vou me pegar, eu vou com cuidado, tá? Eu vou com cuidado e volto rápido, não podemos perder mais tempo. Eu vou buscar a Marina, Marina é médica, deve saber o que fazer, não é? Você sabe onde sua filha está? Aposto que ela está curtindo com meu marido, não é? Tomara, seria bom se ela estivesse curtindo com seu marido. Ai, porque em primeiro lugar, ela merece. Por sua bondade, ela não é como você, ridículo. Aqui é tão má que a maldade sai pelos seus polos. Olha, cala a boca, idiota. Idiota é você, bruxa. Idiota, má e perversa. Tanto que é capaz de acusar o seu marido de assassinato quando sabe muito bem que ele não é assassino, só para separá-lo da minha filha. O que as duas fazem aqui? Eu vou quebrar a sua cara. Carlota, o que fazem aqui fora? Entrem, por favor, entrem. Ana Maria, não há necessidade disso, vamos embora. Vamos. Eu não estou fazendo nada, eu estou na minha. Por favor. Isso está perigoso, mas eu tenho que achar uma forma de encontrar a Marina. Meu filho vai nascer. Já vem, já vem, já vem, já vem, ai meu Deus. Ai meu Deus, como dói, como dói. Ai, queria dar um grito, eu não posso. Ai meu Deus, como dói. Tudo vai acabar bem, tudo vai acabar bem, sem problema. Sem problema, sem problema, vai acabar, tudo bem, vai acabar bem. Ai, minha filha, tomara que você saiba nascer direito, porque a sua mãe é tão inexperiente, meu lindinho. Ai meu Deus, por favor, me ajuda. Eu vou ter o meu filho sozinha, me ajuda, por favor, o que eu faço, o que eu faço? Ai, o que eu faço? Ana Maria, por favor, não ganha nada procurando briga com a Carlota. É óbvio que ela está aqui pela mesma razão que nós dois. Está procurando a Joana e o Maurício. Pois é, por isso, justamente por isso. Porque se eu não matar a cobra, a cobra vem e me pica. Ah não, ela vai picar a minha filha e o meu neto. Ou seja, cobra é cobra, tenho que acabar com ela e ponto real. Eu sei, mas esta não é a melhor hora de procurar briga. Não é, não é a situação adequada. Me escute, fique calma. Vai chegar a melhor hora de esmagar essa cobra venenosa. É claro, depois que ela fizer o que bem entender com a minha filha, ah não. Por favor, Ana Maria, escuta, entenda, entenda, esta mulher é capaz de qualquer coisa. Ela mesma não está acusando o próprio marido da morte do Francisco. Ana, esta mulher é capaz de manipular qualquer situação só para que fique a seu favor. Mas não poderá fazer isso se eu eliminá-la antes. Ana Maria, por favor, escute uma coisa. Aqui tem muitas pessoas que não estão nem de um lado e nem de outro. E não pode exercer nenhuma influência. Não, você não pode nem pensar em fazer qualquer coisa da qual Carlota possa se aproveitar. Não, por favor. Se quiser ajudar a Joana, não perca o controle. Não? Por favor. Nem a Marina, nem o Alexandre estão aqui. E agora? Devo chamar a Ana? Não, Maurício, isso seria uma imprudência. Salvador é gente boa, mas também, em primeiro lugar, é um policial por vocação. Mas também é verdade que a preocupação dele com Joana é maior do que a vocação. Bom, é o que eu espero. Não importa se o Salvador me prender, mas pelo menos a Ana ficará com Joana. Eu vou dar um jeito nela, Salvador, eu vou. Não, não, agora eu não posso. Terei que esperar. Mas como estará Joana? Não, eu não consigo ficar tranquilo sem saber se ela está bem. Eu não pude falar com ninguém, Joana, nem com a Alexandre, nem com a Marina. Você, você está aqui. Você está aqui, isso que importa. Meu amor, eu estou tão desesperado que eu cheguei perto de chamar a sua mãe e não sei como me contive. Chamaram a minha mãe por telefone? Como, Maurício? O que você está pensando? Não, não, Joana, por telefone não. Sua mãe está lá fora e eu a vi. Está com o Salvador. Minha mãe? É. Maurício, como foi que ela chegou até aqui? Eu não sei, meu amor. Tudo está muito estranho. Tem uma coisa mais estranha ainda. O que? O que é? É que a Carlota também está aqui. Ana Maria, por favor, não, 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 não beba mais. Eu sei que você está muito tensa, mas lembre-se que se beber, demais, você vai se sentir mal. Ai, Salvador, me desculpe. É que eu sinto como se... Ai, como se tivesse um negócio no estômago que não dá para controlar, sabe? Ai, fique tranquilo porque eu não vou ficar, sabe, agressiva. Está bem, eu sei que tudo isso é por causa da discussão com a Carlota, mas... Não, 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 não é só pela Carlota, é que eu sinto como se minha filha estivesse me chamando. Sinto que me chama e me chama, mas eu não posso ficar escutando a voz da Joana aqui, não é? Eu não escuto nada. Foi isso eu bebo. Eu bebo para ver se escuto a voz da Joana. Isso me deixa desesperada. Ai, o que tanto você amarra aí, hein, Maurício? Vem para cá porque está doendo, poxa. Meu amor, quando eu era pequeno, a minha tia me contava que a armação da cama do meu tataravô era de ferro. Porque ele tinha um filho atrás do outro, entendeu? Então, quando a minha tataravó ia parir, ela segurava a armação com força. Eu não vou segurar em nada, Maurício. Aliás, pouco me importa. Onde é que é a sua tataravá tataravá tataravá... Calma, 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 meu amor. Eu estou explicando porque eu botei essas cordas. É para você segurar quando sentir vontade de empurrar. E você segura. Maurício, eu não vou segurar em corda nenhuma porque eu vou segurar em você, entendeu? Eu vou agarrar você. Porque você vai me ajudar mais aqui. Tá, mas e quando chegar a hora? Quando chegar a hora de quê, Maurício? Quando chegar a hora da cabecinha do bebê aparecer. Quando isso acontecer, eu vou ter que buscar alguém para recebê-lo. Você não está entendendo? Você tem que segurar aqui. Não, Maurício, você tem que ficar aqui comigo. Eu te conheço. Você vai sair para me deixar aqui sozinha. Não sai. Meu amor, mas nesse momento eu não sou útil para nada aqui. Eu preciso sair, procurar um médico, uma ajuda, eu não sei. Eu vou aparecer naquela festa e gritar por ajuda, nem que eu seja apanhado pela polícia. Olha, Maurício, você não vai avisar ninguém. Você vai ficar aqui comigo. Aqui comigo, porque nós dois precisamos de você. Você está me entendendo? Na realidade, eu não sei nada. Então você vai ter que me ensinar o que eu tenho que fazer, senão... Fica calmo, Maurício. Fica calmo, falta pouco para o momento chegar. Você vai ver. Além disso, Deus está com a gente. Ele nos trouxe até aqui e Ele vai nos ajudar. Fica tranquilo, tá? Você acha, Joana? Maurício, só de podermos gerar este filho já foi um milagre. E vê-lo nascer também vai ser um milagre. Não tenha medo. Meu amor, tudo isso é muito bonito, mas... Mais nada, Maurício. Fica do meu lado. Nós vamos ser felizes. Fica comigo. Meu corpo soube como gerar o nosso filho. E Ele vai saber como tê-lo também. Então, fica tranquilo. Vai correr, tudo bem. Falta pouco para você conhecer o seu filho. Dói muito, amor. Dói. Dói muito, 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 muito. Meu amor, grite, 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 Joana, grite, que todos escutem, não me importo. Não. Eu não vou aguentar. Não, a dor vai passar. Vai passar quando eu viro o meu filho. Mas a dor de prender em você e eu não poder mais te ver, não vai passar. O quê? Maurício. Maurício. Eu tenho muita vontade de empurrar, Maurício. Eu tenho muita vontade de empurrar. O que eu faço? O que eu faço? Meu amor, chegou o momento de empurrá-lo, tá? Prepare-se para ouvir o primeiro choro do nosso filho. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. É claro que pode, Joana, mas ainda não vejo nada. Não, 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 eu não vejo nada, não. Maurício, tem algum problema? Será que ele está atravessado? Não, não, meu amor, por favor, como é que pode estar atravessado? Não, não. E se, e se vier de pé? E se vier ao contrário? Eu aposto que ele está ao contrário. Mas será que é isso? Mas isso pode acontecer. E se acontecer, ele vai ser um sortudo. Já escutou o que dizem por aí? De quem nasceu ao contrário? E até o cordão, o cordão dele, o cordão deve estar enrolado. Isso eu sei, isso eu sei. E se, e se, e se tiver asfixiado? E por isso eu não consigo. Joana, meu amor, Joana, 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 empurra, meu amor, tá? Empurra, empurra. Ele está vindo. Aqui está, Joana. Aqui está. Ele está bem? O bebê está bem? Ele está bem? Ele está bem? Joana, nós temos uma filha, Joana. É uma menina? Ai, é uma menina. Ai, é uma menina. Ai, meu amor. Ai, minha lindinha. Ai, meu bebê. Ai, meu amor. Ai, meu Deus. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Uma filha, Maurício. Eu também não posso acreditar, Joana. Ai, meu Deus. Ai, meu amor. Ai, minha pequena. Ai, meu bebê. Essa é sua mãe. Essa é sua mãe. Ai. E aquele que está ali? Aquele? Aquele é seu pai. Ele é seu pai. Ele está emocionado demais porque não pode acreditar que está te vendo. Não pode acreditar. Ai, meu Deus. Eu acredito, sim. Eu acredito. Você me ensinou a acreditar em milagres, amor. Joana. Oi. Obrigado, meu amor. Obrigado por este presente. Eu imagino que agora tenha que cortar o cordão umbilical, não é? Não, Maurício. Eu não sei fazer isso. Pode sangrar. As índias fazem isso com os dentes, amor. Tá, mas eu não sou índia, Maurício. E eu posso garantir que de todas as aulas que eu tive com Ana Maria Pérez, essa foi uma que eu perdi. Eu estou brincando com você, amor. Eu não quero que você fique tenso. Eu acho que você também precisa fazer alguma coisa, meu amor. A placenta, não sei. Já sei, já sei onde você quer chegar. Acho que agora a gente vai ter que chamar a Marina mesmo, não é? É, é. Meu Deus. O senhor nos trouxe para cá, por favor. Não deixe ninguém nos separar agora. Não, não vai acontecer nada, amor. Fica tranquila. Agora temos que cuidar de você e do bebê. Tá bom? Isso é uma visão? Não. Não é uma visão, Alexandre. Nossa filha já... nasceu. Doutor Alexandre, está se sentindo bem? Sim, claro. Por quê? Não sei, parece meio nervoso. Bem, não é para menos com essa história do Maurício Della Vega. O senhor sabe, ele e eu éramos colegas na universidade. Sim, sim. Com licença, eu vou falar com a minha esposa. Querida. Ai, Alexandre, Alexandre. Dá pena ver você com essa cara de angústia, amigo. O que foi? Aposto que aquela mulher começou a falar mal de mim, não é verdade? Não, não, não. Nada a ver, Carlota. Quer me dar licença? Olha, o Luiz Geraldo, o reitor da universidade, está lá fora. Acabou de chegar e quer ver você. Luiz Geraldo? É, Marina. Luiz Geraldo chegou e quer ver você. Luiz Geraldo? O que foi, meu amor? Luiz Geraldo está viajando. Ele está na Europa. Você tem que ir imediatamente ao estábulo. A menina que veio com o Maurício acaba de dar à luz. Vamos. Meu Deus, devia ter feito tanta coisa. Uma mulher não pode parar sozinha. É, Joana. Se não forem atendidas pelo menos por uma parteira, na maioria das vezes morrem em horas. Tanto a mãe quanto o bebê precisam de certa atenção. Nem que seja rudimentar. E não dói quando corta o cordão umbilical? Não, claro que não. Só incomoda quando for limpar o bebê. Tive que aspirar o narizinho e tudo isso. Mas depois fica sossegadinha. Olha como é que ela está. E o que você fez em mim? Bom, tive que conferir se saiu toda a placenta. Fiz uma curetagem. Nada de normal. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz nada para me informar sobre o parto. Nem nada. Com esses problemas todos, eu devia ter comprado um livrinho para pelo menos saber um pouquinho. Que coisa. Bom, pelo menos tudo acabou bem, Joana. Sua filha é muito bonita, é Sam. E você está em excelentes condições. E pelo que vejo, o papai também. Mariana. Minha Mariana. Eu sou o seu papai. Eu sou o seu pai. Meu pequeno e grande tesouro. Você foi muito corajosa, Joana. Pariu sozinha, sem saber de nada. Não teve medo. Na realidade, eu não estava sozinha. Eu estava com o Maurício. E quando eu estou com ele, não há medo que resista. Alexandre, que estranho a Mariana não estar aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Eu posso ajudar? Não, não, não aconteceu nada. Provavelmente está atendendo alguns convidados. Escuta, Carlota, a propósito, se você precisar que eu leve o hotel onde se hospedou, eu estou à disposição. Bom, Alexandre, eu não tive tempo de procurar um hotel. Aqui tem vários, vários. E são muito bons, são luxuosos. Bom, você pode escolher o que for mais confortável para você. Eu posso ser sincera? Por favor. Acontece que eu estou tão nervosa com tudo o que aconteceu que eu não quero ficar sozinha, Alexandre. Não sei se não for incômodo. Poderia ficar esta noite, pelo menos? Não. Podem ver. Vai, devagar. Calma, meu amor, tá? Eu vou deixar vocês no outro quarto de hóspedes, que fica do outro lado da casa. Alexandre, não seria melhor nós ficarmos no estábulo. É sério, você já fez demais por nós dois. Maurício, vocês não podem permanecer no estábulo por questões de higiene. A Marina não quer que permaneçam lá. Além disso, a menina não pode ficar naquele lugar tão frio. É mesmo. O que foi? O que foi? Está doendo, está doendo muito. Vamos para o quarto, por favor, Joana. Vamos para o quarto. Toma, Maurício, toma. Segura o seu bebê. Segura a ela, tá? Segura, segura. Eu seguro. Segura, eu posso até segurar as duas. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vamos. Um bebê. Esse é o choro de um bebê. Eu não estou escutando mais nada. Não, mas eu não estou louca. Eu escutei claramente o choro de um bebê. E está aqui perto. Bem perto. Esta é a Lúcia. É de minha inteira confiança. Então não se preocupem. Está há anos trabalhando comigo. E como quer ser enfermeira, sempre que ela pode, me ajuda lá no hospital. Oi. As suas ordens, senhora. Seu bebê é lindo, graças a Deus. Não se enganem com a Lúcia. Ela parece boazinha, meiguinha, mas ela é uma fera. Por isso eu trouxe ela esta noite. Claro, vai poder ajudá-los com o bebê. É, para ajudá-los com o bebê, porque o trabalho de parto deve ter deixado você cansada. E você tem que dormir. Os dois, porque você também fez sua parte, Maurício. Bom, eu nem senti. Eu me sinto tão... tão feliz, tão orgulhoso com tudo que aconteceu. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Quem ia imaginar, meu amigo, você fazendo parto da própria filha. É, parece mentira, não? É. Com as minhas próprias mãos, no dia em que eu contar, quando ela crescer... Então, vamos depressa, Alexandre, porque se garota cismar de procurar a gente, não encontrar... Não, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Tá, é melhor não arriscar. Tomara que ela não tenha escutado a neném chorando e vocês, por favor, por nada do mundo, saiam deste quarto, que, apesar de a Carlota estar dormindo no outro quarto, nunca se sabe. Qualquer coisa que precisar, a Lúcia vai te ajudar. Olha, a troca de fraldas e as outras coisas, é só deixar com ela, tá? Com licença. Marina, eu queria agradecer. Não sabe o quanto significa tudo isso para mim. Claro que eu sei, Maurício. Claro que eu sei. Ai, este quarto está transbordando de tanta felicidade. Alexandre e eu, estamos felizes por terem vocês aqui. Descansem. Calma, calma, calma. A Marina é tão boazinha, né? É, você tem essa grande peculiaridade. Você tira o que há de melhor nas pessoas. Ai, sabe o que é, meu amor? Eu estou louca para saber de uma coisa. Eu acho que vou dar o meu peito para ela. Ah, você acha? Vai mamar sem fome? Ah, eu não sei. Eu vou ver, né? Vem cá, minha princesinha. Vem, vem, oi. Shhh. Ai, Maurício, olha. Olha, ela está mamando. Que coisa mais linda. Não dá para acreditar. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Não só pude ter o meu bebê, como também agora posso dar de mamar. Você acredita? A vida é tão linda, né, Maurício? Meu amor, é maravilhoso presenciar isso. Sabe, com isso tudo, eu estava maluco. Eu sonhava com este momento. E você está me dando isso, amor. Estou vivo, vendo a minha filha, que é parte de mim. Grudadinha, a mulher que eu amo. Joana, eu me sinto premiado pela vida. Profundamente premiado. Será que o filho da Joana e do Maurício nasceu nesta casa? Claro. É uma ideia louca, mas é uma possibilidade. Por isso, a Marina e o Alexandre estavam nervosos, é claro. O filho do Maurício e da Joana já nasceu e está neste lugar. Como é que está, minha pequena princesa? Você me conhece? Me conhece? Eu sou o seu papai. O ser que mais esperou você nesta terra. Ai, como eu estou feliz, Mariana. Você tem alguma ideia de quanto eu te esperei? Do que eu daria e dou por você? Filhinha. Você vai ser tão grande, tão grande, tão grande e maravilhosa como a sua mãe. E eu? Eu vou estar com você para vê-la crescer? É. E para estar com você, para errar com você, para aprender com você e para... para te pedir perdão. Minha Mariana. Meu milagre. Meu milagre. É barulho de porta? Será que é Marina? Fique quietinho. Eu sabia. Está aqui. Maurício. Tem alguém abrindo a porta. Por que essa porta está trancada? Quem está aí? Me dá. Me dá. Me dá. Me dá aqui. Me dá. Me dá. Vem. 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 Calma, meu amor. Calma. Calma. Não chora, bebê. Não. Não está chorando. Não está chorando, mas era uma criança. Abram essa porta. Abram essa porta. Quem está aí? Abram essa porta. É a Carlota. Maurício. O que vamos fazer? Abram essa maldita porta. Eu sei que tem alguém aí. Abram. Carlota, o que está acontecendo? Abram essa maldita porta agora. Agora, abram. Carlota, fica calma, por favor. Não me calmo nada. Eu quero que abra a porta. Meu Deus, o que tem aí nesse quarto? Por que está querendo entrar, Carlota? E por que não quer abrir para mim? Quer que eu responda? Acontece que lá dentro tem alguém que tem uma criança recém-nascida e eu garanto que vocês sabem quem é. Carlota, eu acho que é melhor. O que você vai dizer? O que você pensa? Que é a imaginação minha. Não venha me dizer esse idiotice porque não é a imaginação minha. Eu não tenho cara de idiota. Então, abram a porta. Abram ou eu vou chamar a polícia para que eles abram a porta. Escolham. Escolham logo. Francamente, não te reconheço. Vá na sua casa e deve respeitar a nossa. Que respeito que nada tem um bebê aqui dentro. Carlota! Não importa que se ofendam, não importa. Vocês também não se importarem me ofender com sua mentira e descaramento. Abra a porta logo. Chega de ameaçar, tenha calma. Ah, tá. Você tem toda a razão, sabe? Eu não vou ameaçar mais. Se eu não posso arrombar a porta, eu vou chamar a polícia. Não. Querida, você tem a chave do quarto. Toma aqui, Alexandre. A chave é essa aqui. Não reconheço vocês. Relutaram tanto para acabar fazendo o que tinham que fazer desde o início. Abra a porta! Carlota, se acalme. Não era isso que você queria. Onde estão? O que foi, senhora? Por que tanto escândalo? Posso saber o que significa isso? Ah, se eu tivesse uma câmera. Como você fica lindo com a sua filha, Maurício As duas pessoas mais importantes da minha vida estão salvas Foi duro Duro e difícil, mas valeu a pena Valeu a pena Eu faria tudo de novo, apesar do susto Ai, meus amores Fizeram de mim a mulher mais feliz desse mundo Só passei aqui para saber como acordaram depois do susto de ontem Bom, a Lúcia acabou sendo nossa salvação justo quando nós mais precisávamos É, ela me contou que vocês pediram para ela segurar o bebê enquanto se escondiam Essa menina foi bastante valente Eu, realmente, Joana e eu não sabíamos que a Carlota havia escutado a Mariana chorar E a primeira ideia que nós tivemos foi chamar a Lúcia E eu não sei de onde eu tirei a mentira de que o bebê era dela e tudo mais Não, é sério Que bom que você respondeu a Carlota Porque senão ela ia interrogar a Lúcia e a coitada ia ficar paralisada, né? É, nos salvamos por pouco Porque a Carlota ia achar muito estranho A neném aqui ia chorando e sozinha Desta vez, Maurício Desta vez A Carlota suspeita que está acontecendo alguma coisa estranha Peço a vocês que não baixem a guarda Seria pior negar, Joana Teria sido melhor se eu tivesse negado, Maurício É melhor levantar suspeitas do que ficar agradando a Carlota E ela ficar vendo a minha filha Eu não gosto disso Tudo vai acabar bem, amor Maurício A Marina nos garantiu que ela e Alexandre vão estar presentes Ah, tá, grande coisa De quanto tempo precisa? De quanto tempo precisa uma louca como a Carlota Pra machucar um neném? Assim que os dois se virarem Ela vai meter a mão na Lúcia e vai jogar a minha filha no chão Eu tenho certeza absoluta É, não está delirando muito? Maurício, eu acho que a gente não deve permitir isso Por que eu tenho que ficar agradando a Carlota agora? Além disso, eu tenho certeza Tenho certeza absoluta de que ela sabe que a Mariana é a nossa filha Então por que tanto interesse, Maurício? Para pra pensar Por que tanto interesse, hein? Ela detesta crianças, ela odeia Ainda mais sendo filha de uma empregada Vai me dizer que não? Obrigada por vir, Lúcia Eu queria me desculpar com você pela atitude de ontem E também queria me despedir Ah, e outra coisa Quero dar um presentinho Por favor, compre uma coisa pro menino por mim Obrigada, senhora É um menino? Não, Carlota É menina Ah, eu posso segurá-la? É só um minuto Tá? Tá? Ah Ah Tchau.